Olá, muito bom dia pra você que ainda está em casa, muito bom dia pra você que já está trabalhando, já estão aí nos hospitais, nas clínicas, nos escritórios, nos salões de beleza, você que também ainda está em casa, tem muita gente assistindo o nosso programa agora, são 8 horas e 43 minutos e a gente fica muito feliz pelo carinho, muito feliz pela audiência, o programa Cortando com Ariel Fernandes já está no ar, pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25 de segunda a sexta-feira, exatamente nesse horário, portanto a gente fica muito feliz pelo seu carinho, pela sua audiência, e aí quem não é assinante net e não tem como assistir o programa, porque não é ainda assinante net, pode assistir pela Gazeta Web.com, tá ali, lá do lado direito, tá vendo? Nosso Viderlan Araújo ali, ó, você clica naquela setinha e vai estar assistindo aí a nossa programação, tá aí, você pode assistir pelo maior portal de notícias de Alagoas, Gazeta Web.com, é muito fácil pra assistir através da Gazeta Web.com. A outra opção é através do YouTube, nós temos um canal e aí você, lá na principal, na página principal do YouTube, você vai digitar TV Mar, canal 25, como o diretor Felipe Ferreira está mostrando aí pra gente, e aí vai aparecer a primeira página da TV Mar, e aí a internet caiu, exatamente, e aí você assiste exatamente a nossa programação, inclusive os nossos programas têm sido acessados, assim, de uma forma muito legal, e a gente fica muito feliz, toda a TV Mar fica muito feliz com a sua audiência. Hoje, terça-feira, um dia lindo, olha, um dia aberto, com certeza o marzão belíssimo, o mar mais belo do mundo, a orla mais bonita do mundo. A gente está tendo a grande oportunidade, através desse sol tão lindão aí, tão aberto, tão gostoso, de poder contemplar essa terça-feira. Mas Ariel, sabe, eu estou com um probleminha, não tem problema, tudo na vida passa. O mais importante é que você teve a oportunidade de abrir os olhos, de poder respirar, e aí enquanto a vida há esperança. E falar em vida e em esperança, eu quero mandar um abraço para o pessoal da Santa Casa de Maceió. Quase todos os quartos da Santa Casa estão assistindo o nosso programa, e eu quero agradecer e pedir a Deus uma, muita saúde para todos que estão lá, e que tenham esperança, tenham fé em Deus, que com certeza vocês vão sair desse problema, porque tudo na vida passa, tá certo? Um forte abraço para todos que fazem a Santa Casa de Maceió. Olha que legal, gente, aqui no nosso estúdio vamos receber a jornalista, e escritora Cláudia Lins, que tem um trabalho belíssimo com a literatura infantil, e ela vai falar do circuito de oficina literária, que acontece a partir de amanhã aqui em Maceió e em outras cidades do Nordeste. Portanto, a gente vai conhecer um pouco da história da Cláudia Lins, ela que é jornalista, conhecida em todo o estado de Alagoas, e hoje conhecida no Brasil pelo seu talento, tá certo? Daqui a pouco a gente vai conversar bastante com a Cláudia Lins. Vamos ver também uma matéria sobre o Museu Teobrandão, que está em reforma e com as salas de exibição fechadas. A gente daqui a pouco vai estar vendo, e aí você pode pedir para aquela sua amiga, sabe, que tem crianças, adolescentes, e que gostaria de assistir a entrevista com a Cláudia Lins, mas aí você pode pedir para que ela assista através da gazetoweb.com, se é o caso que ela não é ou não seja assinante net. E você pode ligar para a TV Mar no 33 77 90 97, participar de qualquer programa ao vivo da sua TV Mar Canal 25, ou pode mandar um WhatsApp para a gente, pois é, o 98 107 98 72. Tem toda a equipe aí aguardando o seu contato, tá certo? E nós vamos começar esta edição falando sobre os casos de microcefalia aqui no Nordeste. Ontem o Ministério da Saúde informou que crianças nascidas com confirmação de microcefalia deverão passar por um programa para estimular o desenvolvimento. O acompanhamento deve ser feito desde o nascimento até os três anos de idade. E o objetivo é maximizar o potencial de cada criança, englobando aspectos como crescimento físico, maturação neurológica, comportamental, cognitiva, social e afetiva, que poderão ser prejudicadas ou prejudicados pela microcefalia. Fica aí essa dica e a gente espera que o Ministério da Saúde se prepare cada vez mais para que a gente possa resgatar aí a saúde dessas pessoas que estão sendo, essas crianças que estão sendo afetadas. Agora, uma notícia que interessa principalmente aos homens, uma nova terapia genética permitiu modificar células de câncer de próstata para que o corpo do paciente possa atacá-las e matá-las. A técnica descoberta por cientistas americanos induz o tumor a se autodestruir. Daí o nome terapia do gene suicida. A pesquisa identificou um aumento de 20% no índice de sobrevivência de pacientes com câncer de próstata após cinco anos de tratamento. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais frequente entre os homens, atrás apenas do câncer de pele, não melanoma. Portanto, fica essa dica aí e a esperança para quem também contraiu o câncer de próstata, tá certo? Nós vamos rapidinho aqui, você pode assinar a Gazeta de Alagoas no 40-09-7999, chega na sua casa com essa embalagem, seis horas da manhã, logo cedo, cedinho da manhã, vai chegar na sua casa com todas as informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo, tá certo? Tá aqui muitas informações, né? E uma delas que eu achei importante é a deficiência ali no aeroporto Zumbi Internacional Zumbi dos Palmares e a gente fica preocupado, especialmente numa época como essa, que aí os turistas estão chegando e precisamos consertar esses equipamentos que possibilitam, que facilitam o embarque e o desembarque dos nossos turistas e não só dos turistas, mas dos alagoanos, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a jornalista e a escritora Cláudia Lins já está aqui no nosso estúdio, daqui a pouco a gente vai estar conversando com ela, o nosso intervalo é bem rapidinho, não sai daí que a gente volta já. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já tem vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que a Lagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL, fim 503, RQA 1874. Um mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso, que festeja com guerreiro e pumba meu boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Neste Natal, o Maceió Shopping vai dar um presente que até Papai Noel queria. A cada R$ 150,00 em compras, você concorre a um super off-road. São dois jipes e duas chances de ganhar. Natal Off-Road Maceió Shopping. Perto de tudo, perto de você. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do Estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já tem vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo, eu queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento pra gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Pra isso, existe o Sebrae. Pra ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida pra você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Promoção de aniversário Galpão Sofisticato. Sofá retrátil 10 de 149,90. Toda loja com 30 a 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de 1999. A menina poltrona. Galpão sofisticato. A menina e menino Marcelo 280. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das quatro melhores empresas de saúde do Brasil. Pela revista Isto é Dinheiro. Em quatro categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico doutor Arthur Gomes Neto. CRMAR 2503. Consulte o site do Tribunal de Maceió. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Maceió 1812. Lula Gomes Neto. homemão! A transparência como forma de aproximar опасно. Mãe'S carpet. A transparência como forma de aproximação do Brasil. Pois é, estamos de volta, quero mandar um abraço para o meu amigo Givanildo Souza. Está sempre aí nas ruas de Maceió, levando o escambo com muita alegria e voltando aos tempos antigos. A gente fala de escambo, quantas pessoas não sabem o que é escambo, mas é exatamente a troca de serviços. Ele vem fazendo isso com muita alegria já há alguns anos. Um abraço também para o meu amigo Henrique Empreendedor, está sempre aí nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, está certo? A todos que fazem aí a família do nosso Henrique Empreendedor. Gente, olha, um dos mais visitados museus de Maceió está fechado para reformas. É o Museu Teobrandão. Essas salas de exibição que estão fechadas, né? E aí a gente vai ver um pouco mais com o nosso repórter Fernando Palmeira. Um dos mais belos, ricos patrimônios da arquitetura de Maceió e da nossa cultura. Depositário da nossa arte, da literatura, da cultura, do artesanato, dos folguetes folclóricos. Estou falando do Museu Teobrandão. No momento em que a alta temporada começa, festas natalinas, festas e final de ano. E o museu parcialmente fechado para fazer aqui uma manutenção. A pintura, enfim, rebocos, etc e tal. Estou aqui com a diretora-geral do museu, Fernanda Rettenberg. E ela nos fala do que representa esse trabalho de manutenção. Mas numa época como essa, vai atrapalhar muito a programação de Natal e final de ano, início de ano novo? É, esse trabalho de manutenção do museu, ele é fundamental de ser feito periodicamente, né? Infelizmente a gente não pode abrir mão disso, porque é um espaço que circula muitas pessoas. Então a gente tem que zelar pela integridade do prédio, né? Dos visitantes e também do nosso acervo, que todos sabem é um acervo muito rico e muito representativo da cultura popular alagoana. O que é que estava programado para o Natal, que infelizmente foi suspenso devido a essa necessidade de manutenção do prédio? É, a gente teve que cancelar o encontro de foguetes natalinos, que ocorre em dezembro, né? E por enquanto somente, e as visitações. Mas o museu, ele segue aberto nos setores administrativos. E a biblioteca também está funcionando mediante agendamento. Agora, nesse momento, início dessa manutenção, mas tem prazo para terminar? A gente espera, né, que em meados de janeiro essa manutenção já tenha sido concluída. Mas não posso fixar um prazo, não. É um prazo indeterminado. O que é que hoje abriga, além da biblioteca, peças do artesanato, da cultura, da tradição carnavalesca, o que é mais? O museu, o hotel Brandão? O que é? Briga aí. É, a gente tem um acervo muito rico de peças, né, de arte e cultura popular, né? De peças, objetos tridimensionais. A gente tem uma biblioteca muito representativa de antropologia e folclore e cultura popular. De cordéis também, né? E temos também uma documentação das pesquisas do Theo Brandão, da Comissão Alagoana de Folclore, né? Uma documentação que ainda está sendo trabalhada e preparada para que possa ser consultada pelo público. Vamos falar um pouco da história desse prédio aí, que foi residência, já foi hotel, residência universitária, desde quando existe esse monumento da arquitetura aqui em Alagoas e da nossa cultura também. É um prédio maravilhoso, né? Ele foi construído na década de 20 e, enfim, foi reformado, restaurado, né? Somente no final do século passado, né? E teve a sua restauração concluída em 2002. E aí, daí então, a importância da gente fazer uma manutenção periódica desse prédio, né? Para que ele possa estar mantendo a beleza que essa restauração aflorou, né? Nesse prédio. O Museu Theo Brandão de Antropologia e Folclore está com as suas salas e exposições parcialmente fechadas, como dissemos, mas a partir de quando realmente isso aqui se tornou um museu? Bom, a sede do Museu Theo Brandão de Antropologia e Folclore, que inicialmente era no Campus Tamandaré, da Universidade Federal de Alagoas, ela veio para cá em 1977, né? E, então, desde 1977 que esse prédio abriga o Museu Theo Brandão. Esse museu, ele sempre teve uma boa participação aqui dos alagoanos, estudantes, pesquisadores. Mas como é a frequência do turista aí? O turista frequenta também, né? A gente sabe que Maceió e Alagoas, de modo geral, tem um turismo muito focado no sol e mar. Então, muitos aspectos da cultura alagoana ficam em segundo plano, o que é realmente uma pena, né? Então, é uma pena que os segmentos turísticos não fortaleçam e não invistam mais, né? Em trazer os turistas, os grupos aqui para o museu. Mas a gente tem uma boa visitação, sim, de turistas também. Mas principalmente um grupo de estudantes, né? Que aproveitam o museu, né? Eu acho que é o grupo mais representativo. A Marizia tem trazido corrosões para a estrutura, inclusive para as colunas. O que é que mais está sendo restaurado aí? É, a manutenção tem sido feita das pilastras, né? Da cúpula, dos serviços da elétrica do museu, das esquadrias do museu que sofrem, de fato, com a maresia. E, enfim, algumas infiltrações também que estão sendo... A gente está fazendo manutenção e é isso. Pois é, vamos aguardar para quando o carnaval chegar. Está aí o museu com plena atividade, sem nenhuma restrição. Muito embora, continua funcionando a parte administrativa. Também em alguns setores, a visitação pública com agendamento e tudo aquilo que foi dito. É uma pena que, nesse momento, final de ano, a festa natalina vai ficar um pouco sem esse espaço sagrado da nossa cultura. Mas é importante a restauração para se manter aqui esse sacrário da nossa cultura, do nosso artesanato e dos nossos ricos folguedos folclóricos. Aqui do Museu Tabruandão, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, Canal 25, da organização Arnoldo de Mello, na NET. Pois é, o investimento na cultura é algo indispensável, né? Em qualquer sociedade precisamos valorizar ainda mais essas belezas, né? A gente olha assim algo do século passado, né? Do século passado, exatamente, da década de 20 e o lindíssimo, belíssimo prédio que precisa realmente ser restaurado. E, com certeza, levar de uma forma mais eficiente, né? Essas informações para as crianças nas escolas públicas, escolas privadas, para que elas possam conhecer mais da história do nosso estado, do nosso país. Gente, o mês de dezembro marca aí o início do circuito de oficinas literárias gratuitas do projeto Ler. Ler é a minha praia, brincando com livros infantis, que fará circular por oito destinos no Nordeste. A obra das escritoras Cláudia Lins e Simone Cavalcante. Nós recebemos aqui a Cláudia Lins para saber mais sobre esse projeto, né? E qual é o objetivo, Cláudia, do circuito de oficinas literária? E esse evento, ele é voltado para qual público? Bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Ariel. Prazer estar aqui, poder falar de leitura, né? Que é algo que a gente quer que cada vez mais esteja na pauta do jornalismo, dia a dia. O Ler é a minha praia, resultado de um projeto de uma bolsa, que foi aprovada no edital do Ministério da Cultura, das quatro bolsas que a gente teve na área de circulação literária para o Nordeste. Duas foram conquistadas aqui por Alagoas, uma por mim e outra pela Simone Cavalcante. A gente está junto em dois projetos. E esse projeto é um projeto de circulação literária, em que não só eu e ela, como autoras, vamos circular por alguns destinos, mas a nossa obra e com a proposta de fazer tanto com que o educador, como que a criança, que ele se coloque e que ele participe de dinâmicas literárias inspiradas em jogos de praia, que a gente nomeia como jogos de praia e essas dinâmicas têm nomes. E nessas oficinas, o objetivo é fazer com que a leitura caminhe na vida das pessoas pelo viés do prazer, que é como ela vai ficar, né? Se você aprende a gostar de ler pelo prazer e não pela obrigação, aí você vai ser um leitor, você tem chances, muitas chances de se tornar um leitor para sempre. Bom, eu vou até daqui a pouco perguntar um pouco mais sobre essa suposta fórmula, né? Sei lá, se mágica, se é possível, se existe, né? Para que alguém possa desenvolver o prazer pela leitura. Você está falando algo importante. Primeiro, a preparação aos educadores, para que eles possam estar muito mais preparados para inserir, né? Conduzir essas crianças para a leitura. Então, essa ideia de preparar os educadores, eu acho algo muito importante. Concorda, Cláudia? Concordo. E assim, as pesquisas mostram, né? É que o professor brasileiro lê muito pouco, se não é uma realidade só da gente do Nordeste, é uma realidade do Brasil. Então, é uma realidade nacional. Nacional. O professor lê muito para estudar, ele lê muito para tese, mas ele pouco conhece de literatura infantil-juvenil, contemporânea, ou ele está preso aos clássicos, aos leitores antigos, né? O outro Lobato, a Ruti Rocha. Mas há um mundo, há uma diversidade de produção literária, não só aqui, eu, a Simone e outros autores produzindo, mas no Brasil todo, muita gente produzindo literatura. A universidade não prepara o professor para ser um encantador de leitores. E se eu não aprendi a gostar de ler quando eu era criança, né? Se eu morei numa casa em que não se lia, eu vim de uma realidade pobre, e eu não tenho esse hábito estimulado na universidade, de forma que eu possa despertar em mim as possibilidades de trabalhar com aquilo na sala de aula, eu provavelmente, muito provavelmente, eu vou para um caminho que não seja aquele caminho que eu consiga despertar no meu aluno, um encantamento por ler. Então, também as pesquisas mostram que o professor que lê, ele encanta e ele ajuda a formar leitores. Eu estou sentindo aqui até, é um sentimento até muito profundo quando você fala de famílias pobres, que são famílias que muitas vezes não têm a prática da leitura, e aquelas crianças crescem sem essa característica da leitura, sem o hábito da leitura. E é triste quando a gente ouve, por exemplo, que os educadores, os professores, os educadores, não só em nível de Nordeste, mas nacional, não têm uma prática da leitura, e quando se tem essa prática, ele termina aqui envolvendo os seus alunos, a prática, que é essa prática que vai transformar as vidas. Agora, me fala uma coisa, como é que vai acontecer essas oficinas? Apenas leituras ou tem algum tipo de dinâmica para tentar conduzir essas crianças que farão parte dessas oficinas à leitura? Ou é só mesmo a leitura propriamente? Como você já falou no começo, de mágica, de fórmula, a gente acredita que não há fórmula, não há um jeito de fazer. O que se percebe? Não que o professor não leia tanto, mas a leitura, ela entra sempre por um caminho pedagógico. Então, ela sempre é vista como algo que você vai extrair do aluno ou daquele profissional objetivos pedagógicos. Então, a proposta desse projeto, do Ler a Minha Praia, é justamente trazer o professor e a criança, o leitor, para um caminho que é diferente do caminho pedagógico. Você não vai ler só para extrair dali um objetivo. Você vai ler por prazer, você vai descobrir outras formas de brincar com a leitura, outros olhares sobre a leitura. Então, ele não vai... A oficina, ela funciona assim. Para o professor, são três horas, porque a gente tem momentos de formação levemente diferenciados da oficina que é para criança. Mas as dinâmicas são as mesmas. São inspiradas em jogos de praia, que a gente chama a embolada literária, o repente de histórias, o luau de histórias. São dinâmicas bem lúdicas para que ele possa sair daquele local formal que ele criou para a leitura na vida dele e ver a leitura desassociada de conteúdos. Eu não preciso só ler para aprender, eu não preciso só ler para saber algo. Eu preciso ler para me emocionar, para me envolver afetivamente com o que eu estou lendo. Como é que eu vou dialogar com o meu aluno em sala de aula, né? Se eu não sei como é que é o universo dele, se eu não caminho no universo dele. Eu preciso saber que o universo é esse. Então, eles vão, eles participam de momentos de contação, eles vão assistir alguns momentos breves de contação, mas quase que o tempo todo da oficina, eles são protagonistas dessa leitura. Um show lindo. Então, eles vão brincar, eles vão... Isso, o educador se coloca no lugar da criança mesmo. A gente precisa que ele se coloque no lugar da criança... Para ele perceber que aquilo ele pode fazer na sala de aula, ele não precisa só ser um contador de histórias que conta com prazer quando a criança é pequena, não. As pesquisas mostram que quando você tem esse fio condutor da leitura durante todo o processo, até o segundo ciclo do fundamental, aí você fez aquele leitor, ele vai para sempre. Não é só você cuidar dele enquanto ele está na educação infantil e depois... Ah, agora vamos, é sério, a gente só vai dar matérias. Mas a leitura, ela pode estar, a poesia, diversas formas e diversos gêneros literários que podem estar no dia a dia, no cotidiano da escola. Perfeito, perfeito. Porque o que as crianças, elas observam na questão da leitura é aquela coisa chata, obrigatória, de como você falou, de conteúdo, de ter que traduzir. Fazer uma sinopse, o que o texto quer dizer. Então, essa coisa que aparentemente... Moral da história, que a gente abomina essa moral da história. Então, esse dinamismo, possivelmente, vai levar a criança a despertar o interesse ao lado gostoso da leitura. E a gente, depois de adulto, a gente não tem dúvida, Cláudia, que a leitura, sim, transforma uma sociedade, muda uma sociedade. Liberta o pensamento, né? Exatamente, é muito legal. Agora, você é jornalista, né? Sim. A Lagoas lhe conhece. Inclusive, eu estava lembrando hoje, logo cedo, que alguns anos atrás, eu estava entrando no Senac, e você estava fazendo... Você nem lembra disso, né? Você estava fazendo uma matéria com o Chico Nogueira, e eu parei para conversar com o cinegrafista, e você estava fazendo essa matéria, e eu digo, parece que é boa. É um amigo em comum nosso, né? É um amigo em comum, Chico. É verdade, o Chico é a figura. E aí, eu já me tornei seu fã ali, né? E quando é que despertou o lado escritora na sua vida? Só uma curiosidade. Ah, eu acho que isso vem com... Eu acho que escrever é uma paixão, que você cultiva, né? Desde criança, eu gosto muito de escrever, de inventar histórias. Eu fiz teatro, né? Até o período que eu me formei em jornalismo no Rio, sou do Rio, né? Sou carioca, mas já moro aqui há 20 anos. Eu fazia teatro, então eram dois caminhos na minha vida, eu precisava escolher, e eu escolhi o jornalismo. E eu tinha... Eu escrevia peças, mas era uma coisa assim, que não pensava para o agora. Fui trabalhar como jornalista, em jornal, em TV, sempre com... A gente não deixa de ser um contador de histórias, porque você vai contar histórias da vida real. E aí, o texto fala... Cada um vai dar o texto, também as suas leituras, a sua leitura de mundo, né? O que viu, o que... A profundidade do texto de um jornalista está também em tudo que ele leu, né? Em tudo que ele viveu. Mas, em 2004, eu lancei um livro de reconstituição jornalística, que foi o meu único livro para adulto, que se chama Máfia da Inocência, que era um livro que falava de casos de crimes passionais, um escândalo de corrupção no judiciário de Alagoas. E eu comecei a me encantar mesmo pela literatura infantil, infantil-juvenil, que já era algo que eu já trazia dos meus escritos de criança. Inclusive, eu tenho uma curiosidade... Com os filhos, com os filhos, assim, contando histórias para os filhos e me apaixonando. Só que eu achava que eu ia ficar velhinha, quando me aposentasse, eu ia escrever histórias para criança. E viajando, fazendo uma série de matérias sobre o Rio de São Francisco, no ano de 2000, que foi o ano de 500 anos do Rio de São Francisco, eu tinha umas histórias que eu não podia botar no jornal, e eu não tinha como contar no jornal, né? Eram histórias de lendas, histórias que eu ouvia dos pescadores, das rendeiras, e parava para conversar com eles. E tinha vontade de escrever aquelas histórias. Aí eu conheci um editor, em uma das edições da Bienal de Alagoas, ele disse, por que você não escreve essas histórias? Eu escrevi, foi no mesmo ano que eu escrevi com o meu filho Os Três Porquinhos do Agreste, que foi o primeiro livro que eu lancei para um selo, que eu, a Simone e o Tiago Amaral, que são autores daqui, que a gente criou, que se chamou O Selo Passarada, que foi um selo para abrigar a nossa produção independente. E aí, nessa história, né? Eu tenho um livro com outras editoras, já se vão aí uns bons anos. Eu comecei mesmo a publicar para a criança no ano de 2007. E de lá para cá não parei. Eu já estou com 14 livros, entre livro, audiolivro. Esse ano foi um ano positivo para mim. Aliás, 2014 também eu recebi um prêmio da CEP, com o livro A Menina da Lagoa de Cristal. Eu estou vendo, você recebeu um prêmio... Que foi na categoria juvenil, é um prêmio... Foi pernambulco, né? Pro nacional, né? Ela é de Pernambuco, mas ela promove um prêmio nacional de textos. E esse livro é um livro que conta a história de uma menina que mora na Lagoa Mundau. E aí eu falo de trabalho infantil, eu falo das crianças que estão fora da escola, eu falo daquela lagoa que é cartão postal, mas não é cartão postal, porque ninguém quer se ver na miséria, na dor do outro, na pobreza, né? E aí eu queria contar a história daquelas crianças, porque eu ia fazer matéria e via aquelas crianças, pisando ali naquela lama, com a mão impregnada de sururu, com o cabelo todo gorduroso, e onde estão os sonhos daquelas crianças, né? Quem são aquelas crianças e aonde elas podem dar? Então, quando eu trabalho com projetos literários, esses editais, que nos permitem, como esse agora do Ministério da Cultura, que está permitindo com que a gente viaje, o desejo é esse, é mostrar que, através da leitura, você pode dar perspectivas para as crianças. Elas podem sonhar e elas podem chegar aonde elas queiram, né? Esse ano, como eu ia dizer, esqueci, porque eu tenho tanta coisa para falar, foi muito legal para mim. É um livro que se chama Vozes do Sertão, que é um livro da Cortez Editora, que foi organizado pela Lenice Gomes, que é uma pernambucana, com dezenas de livros. Tem um conto do Rio São Francisco, que eu conto lá, que a comadre mocinha foi o corredor. E esse livro foi premiado com o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é a fundação, o órgão, assim, que a gente poderia dizer, de certificador da literatura infantil no Brasil. Foi para o catálogo de Bolonha, na Itália. Então, tem sido, assim, um período de colheita. É um caminho duro, porque não é duro de ser difícil, mas você precisa caminhar com muita verdade na literatura, na produção. Escrever para criança não é só colocar uma palavra no diminutivo, fazer um desenho bonitinho e achar que aquilo ali é escrever para criança. Não é escrever para criança. Verdade, tem toda uma... Tem que ter profundidade, tem que ter verdade, tem que saber como falar com elas. Elas sabem quando você está sendo verdadeiro, quando você se aproxima da realidade delas. A questão de didática, um livro didático, um livro que você consiga envolver, não deve ser fácil, envolver a criança, prender a criança naquela leitura, e que isso, na minha opinião, eu não vejo como uma tarefa muito fácil. Eu tinha essa curiosidade, por que você escolheu exatamente escrever para crianças, né? Mas está aí a explicação. E você escreveu também sobre o Rio São Francisco, aquelas cidades ali, entre montes. Sim, já tenho três livros, né? O primeiro foi o que eu lancei, Lenda de Velho Chico, que foi esse que me motivou. Ah, por que você não publica? Isso. Foi para uma editora de Minas. Depois, esse conto, que está nesse livro Vozes do Sertão. Eu tenho um outro livro que foi lançado em 2009, pela Cortesia de Tura, que se chama O Menino que Acordou no Rio, que eu conto a história de um menino, que a mãe jogou ele lá num barquinho, na nascente do Rio, em Minas, ele veio parar na Foz, em Piaçabuçu, e ele é um menino que é protegido de mãe d'água, ele vive no fundo do rio, mas ele é muito reinão, ele apronta muitas traquinagens, e aí a história segue. Muito legal. Que faz parte das lendas do imaginário. E esse ano eu lancei na Bienal o Histórias Encantadas do São Francisco, pela editora Espiral, de São Paulo, que é um livro com contos também dali, da oralidade, entre montes, piranhas, dali da margem do rio, e histórias que o Rio e o São Francisco, para mim, é uma fonte inesgotável, né? De riqueza, de folclore. E é um prazer muito grande. Eu acho que escrever para criança, para adolescente ou para adulto, você tem que escrever com prazer. Você escreve com prazer. Você está escrevendo aquilo que é verdadeiro, né? Você não está se aproveitando de um tema, para você emplacar aí uma obra. Você vai e você dialoga com verdade, com o seu leitor. E aí você participou da Bienal. Eu pude perceber que a Bienal foi um sucesso, né? Como é que você vê? As pessoas estão se despertando mais para a questão da leitura, a questão cultural. E eu vi como um sucesso a Bienal Internacional do Livro em Alagoas. Você também vê do mesmo jeito? Acho que tem sido um sucesso, né? As últimas edições, ela tem crescido muito, o evento cresceu muito. Acho que cresce tanto que vai chegar um ponto ali que ficou grandioso, até para o espaço, né? A gente percebe uma circulação muito grande de pessoas, não só de adultos ou de consumidores livres, mas de pessoas também que vão para conhecer, para ver, para estar naquele ambiente. Livro precisa de vitrine, livro precisa ser visto. Livro não pode estar numa prateleira, confinado, numa biblioteca que ninguém... Uma biblioteca que não é viva, que não é aberta para as pessoas, onde elas não se sintam em casa. Mas só que a gente, não só de feira, que a gente faz o leitor, não só de eventos, né? A gente faz um leitor no dia a dia, no trabalho cotidiano da escola, da família também, que é muito importante, né? Você falava, a gente conversava no início da falta de oportunidades, você falava das crianças mais pobres, mas não é uma realidade só também da criança mais pobre, porque ela pode ter as dificuldades, mas de repente ela estuda numa escola onde a leitura é viva, e onde a biblioteca do bairro dela, que é uma coisa que a gente sofre muito aqui, né? Eu fui uma criança de escola pública, mas vivi no Rio de Janeiro, em um bairro em que existiam bibliotecas, onde eu podia alocar livro, levar livro para a minha casa. Não era um espaço, eram vários espaços. E a gente tem essa carência aqui, né? De espaços, de literatura gratuita, para quem não pode comprar o livro. Mas às vezes também você pode comprar o livro, mas você não tem na sua família um ambiente que te estimule, você não tem na sua escola, você tem aquela coisa obrigatória, e aí todo o seu dinheiro não vai valer de nada, né? Nesse caminho. É um conjunto, né? É um conjunto. É um conjunto que vai fazer o leitor. É assim que eu estou entendendo, baseado no que você está explicando para a gente. Agora, eu particularmente acho, no Brasil, o livro caro. Não caro, não é pela obra, né? Mas porque eu acho que deveria haver mais investimento por parte do poder público, para que conseguisse baratear mais esses livros e a gente tivesse mais acesso aos livros com valores menores, né? Porque eu acho muito caro. É, eu acho assim. Eu sempre costumo, eu defendo não só como autora, mas como uma pessoa também que já produziu independente, que custei o livro do bolso, que participa de todas as etapas. Que o livro, ele não é caro, eu concordo com você que há formas de torná-lo mais acessível. Seriam o quê? Os programas, porque a gente tem programas governamentais a nível federal. Somos o país que mais compra livros para distribuir. Então, não é só... O problema da leitura não está só na falta de livros, mas de como você trabalha a leitura. Mas a gente não tem programas governamentais, estaduais, nem municipais. E tem em Pernambuco, o Manuel Bandeira, que é um programa lindíssimo e que você compra 12 mil exemplares de um título para distribuir nas escolas. Aqui a gente não tem isso. Então, a gente tem em Porto Alegre, uma cultura literária que valoriza o autor desde quando ele visita uma escola até adquirir a obra daquele autor. Mas o autor é quem menos ganha nesse processo, porque o direito autoral de um livro varia de 8% a 10%. E talvez as pessoas não saibam isso. Quando ela está comprando um livro de 30 reais, ela está pagando menos que 3 reais para um autor. Que um livreiro, que é quem vende o livro, fica com 50% do valor do livro. Então, assim, em termos de custos, não está na figura intelectual de quem cria o que onera o livro. Mas é uma questão política mesmo, de desejo de tornar o livro mais acessível, comprar em quantidade para que ele fique mais. Mas eu vou ainda além, porque a mesma pessoa, a mesma sociedade que vai num salão de beleza e gasta o que precisar gastar, que vai num bar e pode gastar numa noite 200 reais, vai chorar para comprar um livro de 20 reais, porque o valor do livro não está no preço. O valor do livro está no valor que você dá como bem cultural. Uma sociedade que vê o livro como um bem precioso, ela não vai ver o livro caro. Ela vai ver que aquilo é justo por toda uma cadeia, por todo um trabalho que tem para torná-lo possível. Quando a gente fala do valor do livro, não é de um único livro. É que, às vezes, a gente precisa de dezenas de livros, centenas de livros, uma coleção de livros. E quando eu falo da falta do empenho, da força, do poder público, para que possa viabilizar mais, obviamente, dar toda a dignidade, todo o valor ao escritor, que eu não tenho dúvida da dificuldade que é para a gente conseguir realizar esses sonhos. É uma estrutura realmente muito cara. Agora, quando a gente fala também do governo, por exemplo, eu falo da falta de empenho de cada servidor, de cada cidadão, de cada Ariel, de cada Cláudia, de cada João, cada pessoa precisa se comprometer, empenhar o seu entendimento, a sua força, para que a gente possa desenvolver melhor a leitura. Agora, voltando um pouquinho para a oficina, Cláudia, qual é a expectativa de público? A gente tem vagas para 30 crianças, máximo 35, por conta das dinâmicas, né? Então, são duas oficinas em Maceió, agora, no dia 16, quarta-feira, e no dia 18, sexta. Vão ser na livraria leitura, as oficinas vão ter a duração de 2 horas e meia, começa 2 da tarde, termina 4 e meia. A livraria leitura fica no shopping? No novo shopping, no parque shopping. O shopping ali na Cruz das Almas. Isso. Aí, como é que faz para participar da oficina? Tem que se inscrever antes, por conta da procura. A gente já tem, acho que, pouquíssimas vagas para o dia 16, a gente tem vagas na sexta-feira, o Mundo Leitura, www.mundoleitura.com.br, ou procura no Facebook Mundo Leitura, que vai achar lá um post, Ler a Minha Praia, brincando com os livros infantis. Aí lá tem o link, clica no link e preenche a ficha de inscrição. Ô, Fábio, por gentileza, Fábio, Fábio, por gentileza, coloca aí para mim. Mundoleitura.com.br. Tudo junto, Mundo Leitura. Fábio, Felipe, Ferreira. E aí lá já tem uma ficha virtual, ele já preenche. No dia 19 a gente está em Arapiraca. Então, quem mora em Arapiraca pode levar a sua criança de 8 a 10 anos, que é o público dessa oficina. A gente vai estar de 9 a 11 e meia na biblioteca pública do município, que fica no centro, a Casa de Cultura. Mas as inscrições já estão acontecendo lá na biblioteca. Então, quem mora em Arapiraca, que quer participar, ou vai para a Arapiraca no fim de semana, vai levar o filho, quer que a criança participe, procura a biblioteca pública lá e inscreve. A partir de janeiro, esse projeto está seguindo uma agenda. A gente vai estar 8 de janeiro em Palmeira dos Índios, na Escola Oasis. Isso, gente. Dia 9 a gente vai estar em Garanhuns, no Colégio Santa Sofia. Depois a gente vai, no dia 16 de janeiro, para a Associação do Peixe Boi, que fica na Praia de Tatuamunha, Porto de Pedras. Lá a gente está implantando uma sala de leitura, que aí já é uma outra ação, Mida Simone, que é um programa que se chama Rede Ler e Compartilhar, onde a gente leva livros e cantinhos de leitura para as escolas públicas ou para espaços onde se quer fazer a leitura. A gente não quer dar livro de graça para ninguém. A gente quer estar onde as pessoas querem fazer a leitura acontecer. Muito legal, Cláudia. Então, lá vai ser um espaço para os filhos de pescadores, para as crianças da comunidade poderem ler. E o Ler a Minha Praia vai estar lá no dia 16, com essa mesma oficina. Depois vamos para Aracaju e vamos também, dia 29 e 30, estamos em Recife, no bairro Caranguejo, de uma comunidade carente, e depois vamos estar na livraria de leitura do Tacaruna. Cláudia, eu acho isso fenomenal. Eu acho isso digno, assim, de aplausos, né? Essa colaboração de vocês, de vocês e da Simone Cavalcanti, levando a possibilidade de vida, sabe? Eu fico imaginando que ler é sonhar, sonhar. Quando parar de ler, vai parar de sonhar. É como se fosse um coração. E mesmo na dificuldade, quando se lê, você consegue transcender o óbvio, a realidade, você tem perspectiva. Por isso que o nome do projeto é Ler a Minha Praia, porque a praia para a gente não é essa praia que está aí, que a gente ama, que é bonita e que é só essa praia. Não, a leitura é como o seu lazer. Você pode estar no campo, você pode estar aonde você for. O Ler vai ser a sua praia, né? É um sonho, é um sonho. Eu posso falar que é um sonho, Cláudia, porque eu também fui menino muito pobre, de família muito pobre. E quando você fala de famílias pobres, que não têm o hábito da leitura, eu me vejo lá dentro, eu consigo me enxergar lá dentro. Não é porque a gente não quer a oportunidade, é porque a gente não consegue enxergá-la. E a gente precisa de exemplos, né? Para poder a gente olhar e dizer, olha, eu quero isso para a minha vida, né? Exatamente. Quando eu falo sempre aqui, que quando o Estado não está presente em determinadas comunidades, aquelas crianças vão se espelhar em quem? Vão poder falar assim, eu quero ser igual a Cláudia. Não sabe quem é Cláudia. Quero ser igual a Ariel. Nunca sabe quem é Ariel. Ele sabe quem é aquele pessoal da comunidade que também não teve a oportunidade, né? Não sabe o que é sonhar, não sabe o que é o bom da vida, né? E isso vocês têm levado. Agora, eu tenho uma curiosidade. A gente, você vai até se surpreender com a pergunta. Mas assim, você, no seu... Eu até diria pouco tempo como escritor, apesar de tanto sucesso já, graças a Deus, pela sua habilidade, pela sua competência e dedicação, tem algum exemplo já, tem algum testemunho de alguém que não tinha o hábito da leitura, alguém que se despertou para a vida, pôde voltar a sonhar, se é que pode se falar voltar a sonhar, que de repente ninguém nunca conseguiu sonhar. Alguém que você possa falar, olha, Ariel, teve um caso, assim, já houve alguma oportunidade para isso? Olha, tem sido um grande prazer para mim, para a Simone, a gente realizar, participar desses editais, né? A gente agradece ao Ministério da Cultura por promover editais como esse, que nos permitem estar onde o governo não se interessa estar, a prefeitura, onde não há incentivo, e a gente vai lá e realiza o projeto, faz acontecer. Porque a gente está em contato, não só com as crianças do shopping, mas as crianças de uma comunidade mais pobre, e a gente vê como basta você dar oportunidade para que as pessoas se revelem. Muito legal. Então, a gente já fez projeto para comunidades tradicionais, pessoas analfabetas que contam histórias. Eu gosto de dizer que não há fórmula e nem há tempo para se descobrir leitor. Qualquer tempo pode ser o seu tempo. Você acredita sim. Acredito. E quando você se descobre, você percebe o tempo que você perdeu, e aí você quer correr contra o tempo. Existe um exemplo de um senhor, que se chama o seu José, que ele era porteiro na escola que eu trabalhei, e que ele foi bancário. A vida inteira ele não lia. Mas todo dia eu via o seu José com um livro, nos últimos tempos em que ele trabalhava nessa escola. Ele dizia que lamentava cada dia da vida dele que ele não tinha lido. Porque depois que ele descobriu que ler era tão bom, ele lamentava esse tempo. Mas um exemplo mais recente, eu conheci um menino numa escola da zona rural do Espírito Santo, que foi ele que me motivou a criar um programa que se chama Rede Ler e Compartilhar, que é um programa colaborativo de partilha de livros e de espaços de leitura. Esse menino de oito anos, eu fui contar a história numa escola muito pobre, chão de terra batida, três salas de aula, não tinha biblioteca, uma estante velha no corredor, onde ficava tudo mochila, livro. Eles recebiam um acervo pequeno do governo, mas eu quando contava a história, o menino todo o tempo participava. E eu percebi que ele gostava de ler, que ele se interessava. Que legal. E aí tem uma dinâmica que eu peço para eles fecharem os olhos e sonharem que naquela noite vai acontecer algo muito especial na vida deles. E se não acontecer agora, vai acontecer. E aí sempre a criança pede para ser jogador de futebol, para ser modelo, pede um computador, algum material. E eu perguntei para ele qual era o sonho dele. E ele disse que o sonho dele era ser professor. E ele me emocionou muito, porque ele é muito pequeno e querendo ser professor. Então criei esse programa, mandei... Essa escola é a primeira escola, a nossa escola piloto, lá na Zona Rural do Espírito Santo. Não tem biblioteca, não tem shopping, não tem nada nessa cidade, a não ser mesmo áreas rurais. E hoje ele conta a história para os amigos, nos intervalos, as crianças com os livros, e ele contando a história. Então, assim, são exemplos que me fazem crer que se você oportuniza, se você dá o caminho, a gente vai aonde quiser ir. Resta saber se os nossos governantes querem que a gente leia, que a gente pense. É verdade. Mas vamos fazer, muito além deles, vamos cobrar dos nossos governantes, porque nós autorizamos ele a nos defender, passamos uma procuração para eles, mas a gente também tem o direito de cobrar e além de cobrar e fazer. E de fazer a nossa parte também, não ficar só reclamando, esperando. Exatamente, de fazer. E parabéns porque vocês estão fazendo. Agora convida rapidinho o pessoal, é dia 16 agora. Pronto, 16 agora, quarta-feira, dia 18 é sexta-feira, a gente tem bem mais vagas para sexta-feira. Certo. Na livraria Leitura do Shopping, do Parque Shopping, você tem que preencher lá uma ficha de inscrição no site mundoleitura.com.br ou no Facebook, o Mundo Leitura está lá, preenche, ou chega 15 minutos antes da oficina e arrisca. Porque se a gente tiver lotado já pela inscrição virtual, mas pode ser que ainda dê para encaixar alguém. E Arapiraca, dia 19? Arapiraca, dia 19, nesse sábado, se inscreve antes na Biblioteca Pública Municipal, no centro de Arapiraca, e vai lá de 9 às 11h30, para a gente brincar de ler, para a gente contar história, para vocês contarem histórias para a gente, para a gente viver esse momento de celebração da literatura. Muito legal, Cláudia. Olha, eu desejo muito mais inspiração para você, para Simone Cavalcanti. Muita inspiração divina, muita graça divina para levar vidas para essas crianças. E amanhã é que você vai ver o resultado desse trabalho, do esforço, da dedicação de vocês. Muito sucesso mesmo. Muito obrigada. Para você também. Ok. Bom, gente, olha, a prefeitura de Maceió se prepara para instalar pontos de internet, Wi-Fi, em diversos bairros da cidade. No projeto, praças em bairros, como Jacintinho, Poço, Prado, Benedito Bentes, Vergel do Lago e Farol, serão contempladas. O serviço, que será gratuito, começa a ser oferecido já no próximo ano. E isso a gente fica muito feliz, elevando também conhecimento para toda a comunidade carente de Maceió. Parabéns ao prefeito Rui Palmeira, prefeitura de Maceió. E a você, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você permitir que a Cláudia Lins, Ariel Fernandes e toda a equipe da TV Mais estivesse na sua casa por alguns minutos. Agora, não pegue nesse controle agora, porque você vai ficar com muito mais informação com o jornalista Mauro Vedequine, trazendo o programa Alagoas Empreendedor. Obrigado, fique com Deus, tchau, tchau e até amanhã.